É muito bom adorar o Teu nome. A coisa mais linda que pode existir na vida de um ser humano é a compreensão que esta pessoa tem da Tua vontade para com ele. Da Tua fidelidade para com aqueles que em Ti confiam. Para que aqueles que em Ti esperam vivam melhor. Sabemos, Deus, que nos momentos de maiores adversidades ou dificuldades nós temos o Senhor como nosso ajudador. Nós temos o Senhor como nosso Pai. Aquele que nos abençoa. O Senhor que levanta os que estão caídos. O Senhor que alegra os que estão, meu Deus, sem alegria. O Senhor que cura, Pai, os enfermos. É o Senhor que faz, meu Deus, um mar vermelho se abrir quando o faraó está, Deus, tentando atingir. E é nisso que nós acreditamos nesse momento. Quando o Senhor opera, Pai, coisas grandes acontecem. E nós estamos aqui para dizer que amamos estar em Tua casa. Amamos adorar o Teu santo nome. Aqui já estão, Deus, os Teus adoradores. Aqui já estão, Senhor, os Teus servos. Aqueles que em Ti confiam. Aqueles que adoram o Teu nome, Pai. Aqueles que entendem que não existe nada impossível para o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, laia, chorimi, clara, manaclaia, serimi, clara, manacos. O Senhor está fazendo algo maravilhoso acontecer em Sua vida neste momento. Pai, como é bom poder Te servir. Como é bom poder adorar o Teu santo nome. Como é bom poder dizer que o Senhor é a força da nossa vida. E nós não temeremos desafio algum que se levante contra nós. Aleluia. A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com Ele entende o valor De uma lágrima derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do Consolador Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Faz até o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito Porque agora o milagre Sou eu Sou eu O milagre sou eu O milagre sou eu Eu não vou parar Eu não vou parar Vou continuar Continua e avançando para o bem do Senhor O Senhor está propondo a ti Você foi chamado pelo nome do Senhor Eu falamos do Senhor Eu falo que nos garante que quando Ele está operando não tem ninguém que possa impedir o agir dEle Ele é poderoso Ele é poderoso A dor não mata Enxugada Enxugada pela mão do consulador Se Ele é poder Se Ele quiser Ele ressuscita mortos Faz até o impossível Tudo porque Ele é Deus Aleluia Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito Porque agora o milagre E o milagre nas mãos do Senhor declara Sou eu Sou eu O milagre Sou eu Sou eu Os adoradores vão escutar bem forte Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Aleluia Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Te adorando O milagre Sou eu O milagre sou eu Sou eu Aleluia Aleluia O milagre sou eu Tu és poderoso Deus Tu és a nossa força Deus Vem com teu poder Sobre a tua igreja Neste momento Nós precisamos de servir Revestidos de poder Revestidos da tua virtude maravilhosa Oh Pai Se alguém que nos assiste agora Que está enfermo Que está Senhor sem forças Que está sentindo-se em vigor Vai com a tua mão de poder Agora e toque em cada um de nós E cada um dessas E cada um das